Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus Hoje eu tô com ela de novo Olá A gente veio responder mais uma tag pra vocês A do momento pra ela me esculachar É a tag mãe e filha Bora lá né, vamos ver o que vai ser de mim até o final do vídeo Tá maneirado hein Não precisa esculachar em público não Pode deixar São 10 perguntinhas, vamos lá 1. Como eu era quando criança? Você não precisa falar que eu era linda porque todo mundo já sabe Você sempre foi uma criança calma Tranquila Não era bagunceira Era bem organizada já desde pequena Hoje não, hoje ela tá uma bagunceira de mão cheia Mas era uma menina calma Muito tranquila Eu sou calma ainda? Não, hoje também ela não é mais calma viu gente É estressada Isso mesmo, estressada Tá né Tudo numa boa Tudo que vai e volta viu 2. O que você acha dos meus vídeos? Eu gosto São bem interessantes Criativos Ela me ama cara Tem que me amar também né Minha mãe 3. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem Como se eu fosse velha Olha, ela fez uma coisa que eu acabei de me lembrar Com as colegas de escola O que? O baile funk? Foi um aniversário dela aqui que a gente comemorou Elas foram dançar funk na rua Gente, vocês não tem noção Só no último volume Pancadão Nós fechamos a rua galera Porque nós é do fluxo E todas dançando no meio da rua Tá, vamos pra próxima Você, vossa senhoria Pois não Aprendeu alguma coisa sobre maquiagem ou beleza comigo? Pode falar que foi tudo Não tem vergonha não Gente, ela briga muito comigo, sabe? Porque eu não curto muito essas coisas de maquiagem Ainda bem que ela é honesta Não é que eu não curto Eu não tenho muito tempo pra isso Mentira, tempo tem sim Aquela é safada Mas as dicas de maquiagem dela pra mim são nota 10 Ah, ela me ama cara Como eu já disse Cinco Diga um hábito estranho meu Um hábito estranho Estranho Falar da vida dos outros Ah, viada Que eu não tenho mais nada pra fazer Tem casa pra arrumar Roupa pra lavar É uma máquina que não lava não Pra ver o que é bom pra ela Seis Se você tivesse que mudar o meu nome Qual seria? Não mudaria Ah, meu nome é perfeito Sete Quando nós Quando nós saímos para comer O que eu sempre peço? Bom, depende onde a gente vai Se nós vamos No shopping No shopping Tem casa de massas Que ela gosta Tem esfirras Que ela gosta Tem que manter meu corpinho sexy E aquele sorvete de máquina Horroroso Que ela gosta também E aquele sorvete lá do Habibs Sorvete de taça do Habibs Muito bom Oito Diga uma coisa que você gostaria Que eu fizesse Sem ser milionária Que no momento tá difícil Uma coisa que eu gostaria Que você fizesse Seria Parar de te encher o saco Ser mais organizada Que ela tá muito bagunceira O quarto dela tem hora Que só Jesus na causa Viu, gente? Mentira, gente É verdade É verdade Nove O que eu faço Que mais te incomoda? Não vale falar Que ia ficar no celular O tempo inteiro Bom Só pra vocês terem uma noção Eu estou de férias Não consegui ter a minha filha Pra mim o dia inteiro disponível Mas sabe o quê? Vocês estão vendo O celular na mão dela? É, porque eu tô com essa pergunta aqui Então, ó Ó, ó Mas isso é o tempo inteiro No celular É mentira, mentira Eu falei que não era pra te destruir Coisas também Que ela tem o hábito De fazer que eu não gosto De repente ela começa a falar Muito alto Ela Fala palavrão E eu não gosto Cacete no vídeo E fala demais, gente Vocês não tem noção Dá pra perceber pelo vídeo, né? Que ela não para de falar Um minuto sequer Mãe, seu dente tá Assusto de batom Muito obrigada Agora não tá mais Tá vendo? Ela quer me destruir Mas eu vou destruir ela primeiro Peraí que eu perdi Décima e última pergunta Agora você vai com calma, tá? Que já me esculhambou demais Agora é a hora Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada Obcecada? Você não é obcecada por nada Assim, tem coisas que você gosta muito Filmes que você gosta muito Tipo? Tipo Harry Potter Tipo Velozes e Furiosos Mas... Fissurada, assim Ai, doente por aquilo Não, não tem nada, não Não? Não Já acabou comigo o suficiente? Não, eu acho que ainda falta Não tem mais pergunta pra fazer, não? Não, chega, né? Mas eu acho que podia ter mais algumas aí Pra mim falar um pouquinho mais Tipo, né? Tipo camisola achar mais como? Não, gente Ó, agora eu vou falar uma coisa, tá? Excelente filha, tá? Isso aqui eu falo que foi o presente Que Deus me deu É a minha ama Presente de ouro É o meu tesouro O tesouro dela Ah, no outro vídeo vocês perguntaram Se o cabelo dela é ruim assim, natural É, ela é ruim assim, natural E o meu é enrolado É, gente Eu vou falar uma coisa, viu? Já fiz quando eu era Pequenininha lá em Barbacena Quando eu era mais jovem Fiz permanente por três vezes Mas não teve jeito, tá? Não ficou não E hoje meu cabelo é assim Maravilhoso, graças a Deus Tanto que ela acabou de sair do banho O cabelo dela ainda tá molhado É, meu cabelo ainda tá molhado do banho E ele é assim Naturalmente Aliso Bom, pessoal É isso Se vocês gostaram Clique em Gostei A mãozinha aqui pra cima Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Nesse trenzinho que vai aparecer aqui embaixo Se inscreva-se em vermelho Tá? Curte e compartilha com os amigos Comenta aqui embaixo Se vocês querem essa beleza de Deus Aqui de volta O celular caiu É, vou deixar aqui embaixo O link do blog O link da fanpage Meu instagram Que é Arroba Cantinho da Natasha Segue por lá Que eu posto foto todo dia Toda hora Um super beijão E fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma